E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, um aviso importante aqui, antes da gente começar esse vídeo, beleza? Galera, lembrando que dia 14 de janeiro agora, neste sábado, tem aniversário do canal, que vai começar às 14 horas, mano. Vai ser open de coxinha e de refrigerante. Mano, eu quero comemorar junto com vocês, é uma data muito importante pra mim. Quero que todos vocês vão, beleza? O evento que tá com as informações do aniversário, mano, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? A localização vai ser ali perto do beco, mano, do fluxo das universitárias, é uma chácara ali pra trás, ali, é pertinho, mano. Mano, o lugar é top, tá ligado? Acessível. Galera, vamos que vamos, dia 14, mano, compra as pulseiras. O Paulinho da GoPro e o Edu da 650 tá me ajudando a vender e na oficina Tec Motors também tem lá com o Marcelo, beleza? Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. E, galera, vamos pro vídeo aí, agora testando a MT-07, mano, moto violenta que quase virei pra trás tentando empinar ela, mano. Ela sobe muito fácil. Vamos pro vídeo, galera. Valeu, fui! Boa tarde, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, velho. Tô testando aqui essa moto que é a MT-07, mano. Nunca andei numa, velho. Primeira vez que eu tô andando, tá ligado? Vamos ver, diz que tem bastante torque, já tá dando pra sentir a saída dela. Na moto, ela anda aqui, parece ser bruta, mano. Eita! Caralho, cuzão! Bagulho mais forte do que eu imaginei, mano. Curtinha, mano. Levinha. Tá ligado? Caralho, cuzão! É! Cadê a buzina? Aqui. É! Ó! Levanta facinho, mano! 4,40, mano. Tá calor aqui em Londrina, hein, rapaziada? Esqueci o nome do mano ali que fez sua moto. Tá ali no oficina do Marcelo. Mas, gente, pô, já troquei ideia com ele antes. Aí, mano! Bagulho anda muito, tio. Barulho estraladão, tá ligado? Eita! Só esses buracos aí que quebram a perna, né, rapaziada? É a BS, já deu pra perceber? Porque... Porque ela... Raspou o freio, tá ligado? A BS, ele não trava de uma vez. Eita! Raspou o freio, né, rapaziada? Anda muito, tio! E sai empinando por tudo. Tratorzão! Você tá maluco. Deus se mata! Com uma 10K, não ia dar certo. Não, mano, ia ficar fazendo... Não sai barulho. Alto, hein, barulho dela. Eu com uma 10K ia ficar empinando que nem um saci na rua, tá ligado? Dando grau pra tudo lá. Ó! Você tá achando que é só aquela MT que levanta no acelerador? A09? Essa aqui levanta também, tio. Essa aqui é menorzinha que a MT, mas... Tipo como o bagulho? É grau até no corredor com o bagulho. Eita! Desculpa aí, dono. Dono vai que fica bravo comigo, que eu tô acelerando pesado o bagulho aqui. Pesado o bagulho, o bagulho é nervoso mesmo. Tem que virar pra lá, senão acho que eu vou ficar perdido. Tá gravando a câmera, tio? Tá. Um vídeozinho curto, mano. Três minutos. Aí não, hein, mano. Vamos ver de qualquer... Tá chegando aí agora, rapaziada. Se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais que tá aí na descrição. Meu Snapchat. Eu ando movimentando bastante, tá ligado? Postando bastante coisa lá. Então segue lá que é nóis. A frente da moto saiu. A frente da moto vai levantando, mano. Tá ligado? Você é louco, mano. Isso aqui não dá certo pro Mike 021 não. Aí morre, mano. E eu tô ligado que vocês gostam de mim em vivo. Beleza? Beleza? Beleza. Tamo junto. Da porra! Vou encostar ali, rapaziada. Descer essa rua aqui, mano. Choque nela. Você fica louco. Mano, de segundo o bagulho vem com tudo, mano. Imagina de primeiro. O cara não pode puxar isso aqui de primeiro não, tio. Senão o cara se mata, mano. Que ideia. O cara se mata. Ó. Ó. Tenta que ela sobe fácil. Muito louco, mano. E é isso aí, rapaziada. Terminar por aqui. Até a próxima, hein. Valeu. Fui. Salve, Bruno. Bruno. Hehehe.